Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho os grandes Kiko, Riklas e Fabrocas. Olá! Ora, boa noite. Viva! Como é? Meus caros, tudo bem? Tudo é altas. Já estamos. Vocês compraram muitos bitcoins neste dip? Todos os possíveis. Sim, exato. Pode coisinha. E tenho a dizer que estou bastante triste, que o Fred disse que nos Kisto ia aos 10 capas. Eu tinha ali as minhas ordens todas nos 11, que era para comprar antes. E mesmo assim não foi bom o suficiente, já viste? Não foi bom, não foi bom. Eu acho que vou explicar o que aconteceu. O Fred meteu ordens nos 10, tu meteste nos 11, o Riklas nos 12, o Kiko nos 13, etc. E aquilo chegou a um ponto em que não deu. Não deu. Eu meti nos 11, e se chegasse aos 11, comprava tudo. Mas depois chegava aos 10 e eu borrava a coca e vendia. Exatamente. Vendias ao Fred, está certo? Vendia ao Fred, vendia ao Fred. Portanto, se calhar foi melhor. Foi melhor termos feito. Tem olhado para os mercados? Tens feito análise Fabrocas? Tenho, tenho. Acho que foi a semana passada, falhei um dia, que estava a viajar e não consegui fazer. Não conseguimos fazer, aliás. Mas sim, tenho tentado consolidar-me. Está aqui um bocado, consolidar um bocado. Enquanto estiver a cima dos 30, não vou estar a pensar muito nisso, estou-me preocupado. Enquanto estiver a baixo destino, estou a comprar mais, basicamente. Por isso, qualquer hipótese é boa, a meu ver, sinceramente. Agora, se continua tão boliche, enquanto estiver a cima dos 30, estou relativamente boliche. Acho que não vejo grandes motivos para isto cair mais. Mas lá está, na análise de hoje, havia, tipo, o Peter Brandt, o macro-investor, o gajo, acho que ainda vai cair mais, porque, historicamente, quando a Bitcoin cai 50%, normalmente cai a 70% a seguir. E lá está, o histórico vale o que vale. Cair a 70%? Quer dizer, cai mais 20%. Não, 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 cai mais 70%. Ah, ok. Do que resta. Ah, exatamente, exatamente. Mesmo? Já. Mas é o que é. Tipo, historicamente, também vale o que vale, porque... Esse histórico é de uma sample de duas vezes para aí. Exatamente, é isso. É que o histórico é... Ops, esperem aí. A ver se... Ok. O histórico é básico... Fobrocas tem um cão... Não, não vou conseguir, ou vou? Vamos ver, vamos ver se ele não estiver a ver. Exatamente. Então já não está a ver. Não. Não, neste momento está... O Fobrocas está atrás de um arbusto, a que está a esconder-se do cão. A que está a esconder-se do cão. Está a esconder-se do arbusto, a ver-se o cão para adorar, para eu poder falar. Acho que posso. Mas, pronto, basicamente, o resultado é isso. Houve dois momentos em que isso aconteceu. Por isso vale o que vale. Ou seja, eu sinceramente, esse tipo de histórico, é importante olhar para ele. É importante considerá-lo, mas probabilisticamente, não sei se é assim tão relevante. Mas, pronto, é o quê? Cada um há de jogar com os dados que tem. Opa, eu sem olhar para gráficos, que é o que eu tenho feito menos ultimamente, acho que o sentimento ainda está muito com o lixo. Ok. Ainda está muita gente a entrar, muita gente nova. O Fred, na última vez, teve conosco que disse-nos que não houve ninguém que lhe perguntasse se era a boa altura para comprar Bitcoin, mas eu, por acaso, tenho a opinião contrária. Muita gente tem vindo ter comigo porque acha que é a boa altura com esta queda e querem entrar. Ou seja, acho que o retail ainda está a querer entrar agora nesta altura. Eu, por acaso, conheço mais gente que vendeu do que comprou. Até te digo. Pá, do pessoal que eu conheço. Mas, se calhar, o pessoal já é antigo. Não, não, é exatamente o oposto. O pessoal que eu conheço, que entrou mais recentemente, vendeu. Ok. Os weekends. Exato, weekends. Exato, literalmente isso. Eu acho que até ao contrário. Quem está há mais tempo, até comprou, não conheço ninguém que eu, pá, que esteja há mais tempo, tipo desde 2017, vá, e tenha vendido. Pá, deve ter havido, de certeza, mas eu não conheço ninguém. Pronto, há aqui sinais contraditórios. Exato. Como eu disse, vá às 10 capas, o que é que quer comprar? É pá, quando fomos jogar fora de café, vocês todos disseram que iam aos bingos. Pá, eu bingi tudo e ainda estou à espera. Fizeste bem. Eu acho que se seguirem mais os outros tipos, ainda vão ficar mais rectos. Pá, isso é top. Por isso façam isso. Sigam essas vossas gostas. Opa, continuando a falar do Bitcoin, parece que o tapruta desta é quase ser ativo. Estamos com mais de 90% de mineradores a assinalar o tapruta. Tapruta e começou agora uma nova ronda no dia 29 de maio. A partida vai ser nesta quinzena. Tenho uma pergunta, Riclus. Tu acompanhaste a cena do tipo de Twitter, do Citi, a falar sobre... Agora está-me a falar o nome da empresa que basicamente não queria assinalar e estava com merdas e tinha assinalado e depois retirou. Pá, e o pessoal forçou socialmente, digamos. Não acompanhei, mas suponho que seja a btc.com que estava a fazer isso. Lembras-te, sabes? Não acompanhei também. Pá, também não acompanho muito o que se vai passando nas redes. Mas, enfim... Mas, estava a dizer que houve pressão social e eles já ativaram? Exato. Pronto. Exato. E eles assinalaram que aquilo ativaram o tapruta, basicamente. Pronto. É bom sinal. Quer dizer que a pressão social faz alguma coisa. A não ser que o crash esteja relacionado com isto. É o mercado a sinalizar o tapruta. Não, estou a brincar, estou a brincar. Isso era épico. O tapruta acabou por ser bastante ofuscado com o crash. Tu dás-me a falar do crash e o tapruta sendo ativo. Sim, sim. Ninguém está preocupado com o tapruta. Isso é bom, isso é bom. Ainda bem. Quanto mais... A tecnologia. O que é que interessa a tecnologia? Interessa é se o preço vai para cima ou para baixo. Queria-me falar de saber se vai subir de quando vai fazer coisas ou não. Deixa o preço lá para cima. Então, está depois. Sim. Ah, já, mas é um bom sinal. Está a caminho. Está a caminho e depois disso é a lua. Exatamente. Porque, basicamente, há imensos upgrades que estão à espera de tapruta há imenso tempo. Exatamente. Há anos, quase. Portanto, esperemos que sim. Esperemos que seja breve. E esperemos que depois as carteiras comecem a adotar os endereços de tapruta também rapidamente. Que não seja a história do Segwit outra vez. Exato. Mesmo hoje em dia, a maior parte das carteiras nem sequer usa Segwit. A carteira oficial do Bitcoin já tem Segwit. Claro. Sim, sim. Mas estás agora a dizer claro, mas no início não tinha, o que eu achei bastante estúpido. Opa. Ou seja, quando o Segwit foi ativo, a carteira oficial do Bitcoin não tinha. Só se... Ah pá, pois. Por isso é que eu estava a perguntar se já tinha tudo. Dizes, claro. Tipo, eu lembro-me sempre de ter, mas lá está. Sim, sim. Não acompanhei isso a par e passo. Exatamente. Também, na verdade seja dito, ninguém aqui usa a carteira oficial, infelizmente. Sim. Certo. Já agora, quais de vocês, além do Kiko, é que têm um node Bitcoin a correr? Eu estava a correr oficial, até para o Alman. Ah, mas não estás. Agora não. Ah, graças. Estava a contar contigo. Vocês têm? Eu tenho um node, mas tenho um node. Tenho um. 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 A wallet. Eu dizia wallet. Oficial. Até para o Alman estava a correr. Ah, ok. E o node e na costa. Tens no outro recorte? Não. Pronto. Ou se é eletro, me contar o que não conta. Portanto, não tem. Exato. Como é que a gente está a despalhar o blockchain se vocês não fazem o Seeding? Só leishers, pá. Por acaso, não. Aqui só o Reclas é que é leisher. Pronto. Então, na maioria... Nós aqui naqueles sites torrentes tínhamos um smile verde. Exatamente. Nem pay-presas ou Reclas. Ah, por enquanto ainda não se justifica. Mas irá ficar relativamente breve. É justo. É um pouco por aí. Já agora, continuando o Bitcoin, queria só fazer aqui uma reclamação, porque eu hoje quis usar Bitcoin e estive a usar o nosso grande Moon Wallet, que já cá falámos várias vezes, e paguei 25 cêntimos por uma transação de Lightning, que eu achei carico. Quanto é que enviaste? Cerca de 40 euros. Pois, isso aí eu não faço ideia porque terá sido. Só, já agora, só dar o que mais chega, uma transação de Bitcoin por 25 cêntimos já não se arranja. Mas as de Lightning estava a contar que fosse bastante mais barato. Tipo um cêntimo ou dez, talvez. Exatamente. Até 5 cêntimos já é suportável. Acho que não me importa pagar 5 cêntimos por uma transação. É-se como o Vitálito. Opa, a Moon Wallet não me dá grandes detalhes. Pois não, porque aquilo é suposto ser mais user-friendly. Pois, exatamente. Mas devia-te dar o estes, provavelmente. Sim, eu tenho uma teoria que é difícil não ser a minha teoria. Eu vou procurar, eu vou procurar. Pela se não tem lá o acho. O que aconteceu, muito provavelmente, mesmo 90 e muitos por cento de certeza, é que a carteira teve que fechar o teu canal porque 40 dólares em Lightning não é assim tão pouco quanto isso. Ok. E então tiveram que fechar o teu canal para fazer a transação na rede de Bitcoin normal, mainnet, e depois reabriram o canal de Lightning que tinhas. Isso é que pagaste os tais 25 cêntimos que foi de uma on-chain. Mas isso aí até compensa ao utilizador final. É compensa porque a maioria das transações estão em Lightning, mas só quando necessita é que faz uma transação on-chain. Isso é um modelo de negócio absolutamente incrível, não é? Tipo, subsidias, as transações pequenas subsidiam, no fundo, as de maior valor. Tipo, para on-chain, é para ser brutal, muito fixo. De vez de estar contente. Não sei como é que estás a refinar, mas... Não é bem subsidiar, não é? Não é bem subsidiar, mas tipo... Isto é sempre que possível a Moon utiliza Lightning, mas de vez em quando não é possível e tem que fazer uma transação on-chain. Ok. Mas isso é tipo, isso é quase free alfa, tipo, ok, eu estou a fazer uma transação de Bitcoin de um valor, pá, não muito grande, vá, mas tipo, 50 ou 100 euros, whatever. Certo. Através da Moon já sei como é que ele vai para a mainnet, top. Isso é brutal. E vou pagar tipo 20 e tal cêntimos, whatever. Exato, basicamente é isso, porque esse valor normalmente é grande demais para se fazer em Lightning, pelo menos normalmente, pode calhar um canal qualquer que tu tenhas aberto que não tem essa capacidade. Exato. E então depois o que a carteira faz é mandar on-chain e volta a abrir o canal. Top, top, top. Bom panismo. E tudo, sem tudo a perceberes. Atenção que eu estou bastante contente com os 25 sétimos, tendo em conta que é Bitcoin, acho que ninguém... Ah, sim, mas isso também tem explicação, digo-te já, que é, nas próximas duas semanas são de FIIs baixíssimas na Bitcoin, porque houve outra vez um reajuste da dificuldade de mineração. Ok. Para baixo, então. Exatamente, a dificuldade diminuiu e então, basicamente, examinar o dobro dos blocos. Com os chineses, com a cada mineração chinesa tivemos os blocos mais longos, não é? Exato. Também faz sentido. Olha, já estou aqui a olhar para a minha Moon e não tenho aqui grandes informações. Tenho uma Lightning Invoice, uma Payment Pre-Image e um Receiving Node. Não me parece que isto tenha ido à mainnet. Ah, eu duvido mesmo muito. Mas pronto, isto não dá grandes informações. Sim. Depois mostras-me e a gente investiga um pouco. Ok. 838 satoshis. 838? Sim. Vocês estão habituados a pagar 838 por byte? Eu paguei isso por uma transação e daí achei caro. 838. Sim, mas faz sentido que isso seja on-chain ao preço de hoje. Ok. Estou aqui a ver as ações minhas que eu fiz hoje e têm taxas semelhantes. É barato? Simplesmente contava que fosse mais barato, visto que é Lightning. Embora nós já discutimos isto, o pessoal da Moon paga-se com as nossas transações de Lightning, não é? Se calhar também estão aqui a cobrar um extra, visto que também não devem ter assim tanta gente a usar isto. E já agora mais um detalhe, a pessoa para quem eu enviei isto recebeu instantaneamente. Não está à espera de nenhuma transação on-chain. Então, ele a seguir foi logo a gastar o dinheiro que tinha recebido. Ok. Putas e vinho verde, basicamente. Já se percebeu. Pagar servidores. Quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Quase igual, portanto. O Bitcoin serve para quê? Pagar servidores? O que é que serve? Não serve para mais nada, já ninguém conta. Nada. Com Bitcoin. Ninguém aceita. Ninguém aceita o Bitcoin. Ninguém aceita. Graças. Mas já fizeste outra transação com Lightning na Moon, para poderes comparar? Antes desta. Sim, eu costumo usar. Vamos ver lá as fichas nas anteriores. Na anterior. Network FII. Não tenho nada. Isto é 4 cêntimos. Estou a dizer que fiz, mas não fiz nada. Não tenho aqui mais nada. Não tenho aqui, mas só on-chain. On-chain não conta. Pois. Então vou-te mandar uma Lightning da Moon e mandas para mim uns satoshis e depois dizes-me quanto é que custa. Está bem. Combinado. Vamos fazendo isso enquanto vamos conversando. Enquanto isso, fica aqui pendente. Eu e o Riklas vamos transacionar satoshis daqui a nada. Nós por acaso já usámos o Lightning para jogar Poker. Sim. E tirando aquela chatice de andar a converter para Lightning e a fiche, até funcionam fiche. Estamos de volta a combinar aqui uma jogada de cartas. Eu recomendo quem, ou seja, quem quer perceber melhor um bocadinho como, bom, não é a mesma coisa. Eu digo, vou já dizer isto antes que depois um ouvinte diga lá. Mas isso não é a mesma coisa. Porque não é a mesma coisa. Second layers e também chamam channels, não são a mesma coisa. Mas, no fundo, é tipo, o método de interação inicial é semelhante. Ou seja, o facto de nós termos de estar basicamente a abrir canais ou a fichar, dependendo do que estamos a fazer. Mas isso encorre sempre numa transação de chain. Isso é um problema de side chains que muita gente acha que, ah, side chains a ter e vai resolver os problemas todos que tu fiz. É, pá, mais ou menos. Vai resolver alguns problemas de fiche. Os problemas, tipo, que tu tens de, sei lá, fazer um upgrade, por exemplo, a uma liquidity pool ou, sei lá, tipo, esse tipo de coisas, isso aí não vai ser facilmente resolvível porque, pá, tu tens sempre de fazer transações, tipo, on-chain. Pá, isso você sempre quer resolver. Por isso resolves alguns problemas, tipo, talvez em view de tokens ou algumas swaps, tipo, em second layers, mas muita coisa, tipo, tu não queres fazer em side chains, basicamente. Ou também não queres fazer em payment channels. E aí, realmente, tipo, olha, é o que tu sofreste, Malman, mais ou menos, mas pronto, de uma forma um bocadinho maior, penso. Sim. Então, Malman, quanto é que pagaste da transação? Paguei um cêntimo das tatoshis. Pronto. Cinco euros. Pronto, assim já achas bem. Já que eu... Mas eu acho que dizias confirmar e devias mandar agora para o meu endereço, só para teres mesmo a certeza. Pá, manda, vai. Se é para mandar, eu estou com as mãos largas. Estás mandando de 50 euros agora. Os ouvintes também mandem invoices que eu... Olha lá, o póker agora já podemos jogar em moneiro. Ah, top. O moneiro tem um problema. Não é moneiro. É o site que estamos a usar para o póker. Tu mostraste que ele precisa de 10 confirmações. Precisamos de 20 minutos só para começar a jogar. Não sei se os nossos ouvintes... Bem, estamos conversando e nós te esperamos. Ah, isso é o de moneiro? Sim, sim. Ah, claro. Não é lightning. Não é lightning. Eu gostaria de experimentar, mas é menos cheno. Eu gostava de experimentar também. Gambling é um dos melhores use cases para o crypto. Por isso, sigo. Há quem diga que é o único. Exatamente. Ele é um leverage. Leverage. Pode-vos fazer leverage trading. Também não esqueça de um use case muito importante. Então vamos falar através do perigo ambiental com o Bitcoin, não é? E da energia que eu sou. Mas vamos. É lá. Eu acho que o Ricos nos vai bater. Não. Exato. Simplesmente os liga a chamar a bem-se-mão. Por mim, vá. Não, não vamos lá. Estava a brincar. Queria passar para o nosso tema do ChiaCoin. Ah, ok. Está bem, está bem, está bem. Resolvi meter isso num caminho que eu nunca sabia que ias ficar... Sim, isso era a tua transição. Está bem. Uma boa transição. Para chatear um bocadinho. Sim, está bem. Para chatear. Já falámos aqui, na altura que falámos do POS, Proof of Works e afins, de umas moedas que usam Proof of Space. Já existem há algum tempo. Mas parece que há aqui uma que está com algum hype, que é a Chia. Não sei se vocês conhecem a Chia. Sim. De nome, sim. Só de nome. E tu, Kiko? Tenho acompanhado. Sim, também fui pesquisar, porque também vieram falar e perguntar sobre a moeda. Basicamente perguntando se era bom investimento. Não. Se compensava minar. Não sabia minar, claro. Sim, se compensava minar e tal. Comprar discos e afins. Não, vamos investir aqui numa rec de servidores. Vamos ter aqui uma carrada de SSDs e que é mal. Exato. Isso acontece. Sim, isso que eu percebi é que, ao invés de sair em SSDs dos muito bons, ou eles fritam rápido. Isso faz-me lembrar as minhas rigs de GPUs. Eu meti-lhe pens para fazer de disco e depois andava-me sempre a queixar que aquilo ia abaixo. Que a perna corrompida. Mas pronto, voltando aqui à Chia. Isto parece que usou o Proof of Space, que basicamente consiste em encher um disco rígido, cheio de ash, já uma espécie de ash pré-fabricadas. E depois, para procurar o bloco seguinte, o que os mineradores que estão na rede fazem é vão aos seus discos e procuram pela próxima ash seguinte, que já está minerada. Aquilo é Proof of Space and Time. Sim. Ou seja, se não encontrar a ash num certo período de tempo, o que ele faz é vai para a segunda melhor e por aí em diante, que é para termos a certeza que existem blocos seguintes e que não chegamos a um ponto em que deixa de haver rede. Ela fica parada. Estás a explicar bem, que eu também não sei os detalhes, portanto. A única coisa que eu sei é que tu estavas a dizer que eles já existem. Queres falar sobre isso? Ah pá, pois isto já é uma coisa que já existe. Está agora na moda. Mas o que já existe é o Proof of Space, que eu fui ver agora. Fost ver o Burst? Fui. Fui ver a Burst. A Burst é só Proof of Space. Ok. O Burst é Proof of Space and Time. Ali a diferença, opá, eu agora não sei de cor, mas sei que há um ataque possível em Proof of Space e então há um mini Proof of Work, que é o tal Proof of Time. é tipo um mini Proof of Work que serve para, enfim, prevenir um ataque específico que é possível em Proof of Space. Ok. E que o Burst, aparentemente, que o Burst, aparentemente, não tem isso e o Shia tem. A explicação que eu dei foi o que eu aprendi no Burst, que eu já andei a minerar a Burst. Eu fui daquelas pessoas que comprou um disco de um Tera para ficar rico. E agora eu quero fazer uma fotografia, como é evidente. Ficaste rico ou não? Não, não. Não calhou-se. Não calhou. Não foi com este, papá. Não foi com este. Mas pagaste-se o disco ou menos? Paguei, paguei. Eles não mudaram, tive que o pagar. Não, eu digo. Ia ser com a hora. Se o pagaste com as moedas que minaste. Não. Desisti, não. Não achei. Até porque, uma coisa interessante... Dá-me deixar de passar de espaço para o porno. Exatamente. Aquilo é chato. É que tens que fazer plot ou disco e o tal plot, que as tais aches que têm de ser feitas, aquilo demora muito tempo a fazer. Que estás, se for preciso, 3 ou 4 dias com uma gráfica a trabalhar e encher o disco. E só depois é que ela é melhorada. Menorável. É o proof of time. Já agora nós já estamos a falar em proofs of time, de proofs blá blá blá. Eu quero perceber uma coisa. Que é... E que já foi tratado a pessoa discutir aqui, mas eu provavelmente não percebi. E o que eu digo, tipo, a cena de hardware e de... Tipo, de partilha de fecheiros, etc. Não é muito a minha cena. Não é muito a minha praia. Eu acho rir. Tipo, já usei o Torrent. Obviamente, nada para partilhar coisas que obviamente não são legais. Nunca fiz nada ilegal, obviamente. Portanto, qual é que é a diferença? Tipo, os gajos do Torrent aren't tokens, não é? Tipo, a pessoa que está a fazer isto. Ou tipo, a Odisse. Ou The She, ou whatever. Ou The Burst. Tipo, qual é que... Porque é que os gajos... Qual é a diferença? Tipo, a BitTorrent já existe. Já toda a gente usa. Eles dão tokens tipo este. Tipo... Estás a falar de duas coisas distintas. Estás a falar do BitTorrent, do projeto do Justin Sun, que ele... Sim, sim, sim. Tem uma espécie de blockchain por baixo. Exatamente. Cada termo de proof of stake ou um proof of work. Sim. A diferença da She ou do Burst é que eles querem ser uma espécie de Bitcoin em que tem proof of work. Tem proof of space. Pois. Proof of space and time é um substituto do proof of work. É como se fosse um POS ou um PODU. Bom, a ideia é ter as mesmas garantias de segurança com menos computação. Ok, ok, certo. Com menos gasto em estético. Ok. Certíssimo, certíssimo. Basicamente, em vez de estragar os processadores e gráficas, estraga os discos. Ok. Perfeito. Acho que sim. É um bom trade-off. E vem, por exemplo, temos que estragar todos os componentes do computador a minar. Sim, sim. Sim, claro. Precisa um algoritmo para cada. Não sei, mas também vou começar a querer minar aqui com o rato e com o teclado. Com tudo. Minera com tudo. Sim. Cada clique. Cada movimento e cada clique mina-se uma moedinha. Não é o Alan Mas que quer muito que o pessoal minera. DocsCoin com o Neuralink ou uma merda qualquer. Tipo, se é uma cinema simpada estúpida. Pai, lembro-me ler isso. Ouvi falar também, não é? Ouvi falar. Ouvi falar com alguém. Alguém a falar disso, mas... Usar o teu brain power para minar os DocsCoin. Acho que sim. Acho que para muitos players fazia tudo o sentido. Podia saber usar-te, se calhar. Mas não tem como conseguir vender a Neuralink de alguma forma. Exatamente. Fazendo um ponto com o Elon Musk, ainda não falámos dele. Não é bem com o Elon Musk, é com a Tesla. Uma coisa engraçada que eu vi em 2018 foi o pessoal com os ASICs de Bitcoin a minerar dentro de Teslas nos postos de carregamento. Nos postos de carregamento gratuitos. Basicamente ligavam lá o fio, que era gratuito, e tinham os ASICs a minerar na bagageira. Obrigado. Tesla. Top. Sim. Está fixo? Mas compensava, não é mesmo? Conseguiam... É gratuito. Bom, é grátis logo aí. É grátis, sim. Sim, mas pronto, ok. Mas a pergunta acho que não é mesmo é irrelevante, não é? Tipo, quanto tempo é que elas demoram até a conseguir um bloco? Se compensava as pessoas irem estacionar... Exato. Pai, se em um ano fizeres um bloco, pá, se calhar para alguma malta compensa, não é? Mas tens de ir para lá todos os dias até... Pai, tens de pensar que estás a minerar com eletricidade gratuita. Não, 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 eu sei, mas... Tipo, é, mas podes minerar numa polona mesma, aí há. Certo. Sim, mas... Pai, mas a gente não queria falar de Profofor, que foi só agora que é um desvio, visto que vocês falaram também... Mas olha, já agora que disseste Profofor, que não foste tu, eu por acaso estou cada vez mais bolifico em Profofor, só para deixar sublinhado, que eu acho que agora, pá, um dos próximos desafios que eu vou fazer a mim próprio é literalmente, pá, escrever um paper sobre aquele paper que eu escrevi a explicar, porque é que há coisas que eu acho que, pá, que não estão bem explicadas ainda. Pá, e isso faz-me ficar mais boliche em Profofor, que por acaso. Mas pronto, é o quê? É só um... Mas eu acho que aqui o Profofor também é bom para esse teu paper, porque será que o Profofor é assim tão bom para segurar uma rede? Ah, tu já tiveste a tua resposta, não é? O que é que o Profofor Space and Time tem que é diferente? É Profofor, pronto, é como qualquer tipo, há protocolo... Tu é literalmente Profofor com outro hardware? É pá, não... É literalmente, não é? Mas é diferente, é que tu no Profofor tens um gasto contínuo de energia. Mas isso é bom, isso é bom. E tu deixas... Sim, mas, para lá, tu deixas gastar energia, deixas minerar. Certo, e já é suporte. Tu em Profofor Stake tens um gasto enorme de energia até fazer os plots, e depois tu tens... Não, 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 é em Profofor Stake ou é em Profofor Space agora? Em Profofor Space, é literalmente. Ok. Em Profofor Stake, merda. Pode reformar. Em Profofor Space, tu gastas energia a fazer os plots, gastas alguma energia, a partir daí... Mas a verificar é muito rápido. A partir daí, o que tu gastas é a energia do disco que é ligado, não gastas mais. Ou seja, tens um incêndio... não tens um... Mas repara, mas qual é qual é o objetivo deles? Tipo, define o objetivo do protocolo deles. Qual é o objetivo deles? Qual é a missão deles? É igual, é um Bitcoin. De gastar menos energia. É um Bitcoin de gastar menos energia, exatamente. Mas isto é mau. Tipo, imagina, mas isto é uma péssima proposta de valor. Não é, não é. É, não é. É porque, tipo, o Fosfor Stake é bom, não é? Se quer dizer que o mesmo nível de segurança é uma boa ideia. Mas é impossível. Até que quando você consegue segurar uma rede com discos rígidos e não haver um ataque, não sei. Em teoria, aquilo é boa ideia. Sim. Por menos isto não foram apresentados ataques àquela rede que, enfim, fossem significativos. Ou àquela rede, não. Àquele tipo de protocolo. Sim. Agora, não sei ao certo. Eu já andei a tentar à procura, assim, daqueles cordevas de Bitcoin mais ferranhos. O que é que eles dizem? Não encontrei, pois, a ver o que é que eles dizem, não encontrei, assim, nada de muito significativo. Pá, eu vou ler o que é que eles dizem. Eu vou ter o que é que eles dizem. Exeto a dizerem, ai, tal, discos rígidos estragam-se mais rápido do que processadores e a malta vai toda queimar os discos rígidos. Pronto. Este é basicamente o argumento. Os SSDs, sim, e os discos que rodam, acho que não vão sofrer tanto esse problema. Certo. Também concordo. Só que lá está, os SSDs diminuam. Eu sou mais rápido, sim. Certo. Sim, mas pelo que eu preciso, só precisas de SSDs para fazer os plots. Depois podes usar os HDs para a Store lá das Ashes. Sim, por exemplo. Certo. Por isso o problema é só o SSD, mas os SSDs, pá, pelo que eu percebo, se compras daqueles... É diferente. I-Hand com, pá, com leituras e escritas maiores. Agora, os comuns queimam muito rápido pelos lixos. Aliás, os SSDs também não se estragam assim tanto a ler. Os teragam assim, mas é na escrita. Sim, mas aquilo, pois, é isso. Aquilo fica ali a escrever. Mas essa é a proposta de valores, Brocas. É, por favor, que gasta menos energia. Certo, 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 certo. Pá, eu tenho mesmo de ler. Tenho mesmo de ler a... Pronto. E desde... Lá está. Desde que gaste menos energia e que tenha os níveis de segurança... Garanto, certo, certo. Pá, que é uma... Coisa que dá como chão, mas... Tudo bem. Mas eu não vou dizer que tenho o conhecimento todo. Por isso, realmente, eu também não li o paper. Por isso, pá, que é que... Que informação é que eu tenho. Sim, ó, o facto do Bitcoin gastar muita energia é bom no sentido em que alguém para atacar o Bitcoin precisa gastar pelo menos essa quantidade de energia. É mesmo isso, mas aqui o que se põe, aqui a questão que se põe é não em termos de energia, mas em termos de espaço de disco. Imagina, no drive, em teoria, podia atacar uma... É uma pergunta que eu acho que é a pergunta-chave. Deixa-me fazer a pergunta que é... Eu acho que é uma pergunta-chave que é a pergunta que eu faço, tipo, que eu fiz, que me ajudou a tentar pelo menos enquadrar cada mecanismo com acesso, que era, tipo, o que é que acontece quando o ataque tem sucesso, ok? Tipo, vamos assumir que há um 51% de ataque no Bitcoin, não é? Por favor, o que é que acontece se o ataque tiver sucesso, estás a ver? E é isso que me faz... E, repara, é aí que me faz levar que pelo menos... E é o que eu te digo, pá, eu não li o Professor Space, pá, eu não posso estar a dizer que isto vai encaixar neste quadrante, mas pá, até agora, o que pelo menos demonstra é que, pá, nas outras elas não são tão resilientes quando o ataque tem sucesso. O pá, e isto é que é o ponto crítico para mim, que a Bitcoin tem vantagem sempre, ou por favor, neste caso. Mas, pronto, o por favor da Bitcoin especificamente. Mas pronto, mas eu concordo contigo, e era o que eu ia dizer, eu neste, no caso do Proof of Space, tenho, critico, a mesma coisa que eu critico no Bitcoin, que é, tens um dispositivo que quem tem muito dinheiro consegue, consegue ter mais acesso a ele, e ao teres um ataque de 51%, como estavas a dizer, é bastante simples continuar de manter o ataque, é só ter a certeza que compras mais discos com os outros. Pois, exato, exato, e pá, sim, exato, exato, é um bocado por aí, pá, pronto, ou seja, mas é como eu te digo, eu também não posso fazer essa crítica, porque ainda não me debrucei o suficiente, mas... Se é o mesmo ataque que podes fazer à Bitcoin, então posso-se considerar que é tão seguro como à Bitcoin. Pá, depende. No Bitcoin tens de continuar a gastar energia. Exato, exato, e é exponencial o gasto, o gasto depois é exponencial, percebes? Isso é que realmente é, para mim, a grande defesa da Bitcoin, é a duração do ataque, cada aumento de hora, de duração do ataque, o custo não se mantém, é, aumenta. Pá, e realmente, tipo, para mim isso é, pá, é uma defesa do caralho, basicamente, que, pá, que mais nenhuma rede até hoje mostrou o que tem. Pá, mas é o que eu te digo, pode ter, até pode ter outro vector que eu não estou, pá, a ver qual é, e que realmente até colmate esse ponto. Pá, mas eu acho difícil, pá, acho difícil. Pronto, e aqui estão as nossas divergências, o que é engraçado. Uma coisa que eu queria... Calma que eu não posso dizer que divergi, atenção, porque lá está. Sim, 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 está. Para o ar, não é, por isso? Está a tirar apostas pescadas a ver. Estou, estou, estou a tirar apostas. Estás a ver se diverge, estás a ver se diverge. Estou a ver se diverge, exato, mas no próximo episódio eu prometo que já fiz uma leitura sobre isso para poder mandar apostas cada um bocadinho melhor. Pronto, impecável. Se queria só deixar uma nota que é interessante, aqui no Proof of Space, é bastante mais complicado fazer pool mining do que em Proof of Work. Porque tu, quando fazes plots do disco, fazes efetivamente para a tua carteira. Mas o objetivo é tu fazê-los individualmente, certo? Exatamente. E no caso do Burst, aquilo, tu tinhas que fazer os plots... Mas desculpa, deixa-me interromper, deixa-me interromper, desculpa lá, que é uma pergunta que pode ser importante, eu vou já ouvir a vossa opinião. Mas isso não será um bocadinho mau para a descentralização? Ou não? O facto de não ser tão fácil de fazer pools. Não, descentraliza mais. É melhor. É melhor. Não tens o problema de... Como tens do Bitcoin, tens pools muito grandes, não é? Teres pools é um problema. Sim, tens concentração de baixo-rate. Não, certo, certo. Quando houver esse pool, estava tudo descentralizado verdadeiramente, não é? Cada miner era um node e minava sozinho. Ok. Isso é que era. Está bem. Sim, sim, está bem, está bem. Certo, certo, certo. Tudo bem. É mais difícil atacar uma rede assim. Eu tenho a ideia que a Cacheira está a tentar implementar as pools, o que eu acho que é uma estupidez. Pelo menos lembra-me ler isso. Elas no Burst... Eu acho que sim, no último update eu acho que li isso. O problema de não haver pools é que depois de cada miner não vai haver uma reward durante anos, não é? Ou seja, é aqui um problema... Mas calma, calma. Mas não depende como a pool está formada. Ou seja, imagina, não depende quem acaba por ter o controle das chaves, digamos assim, ou do que é possível fazer. Não? Sim ou não? Não sei. Porque, sei lá, se a pessoa pode tirar o dinheiro a qualquer momento ou mudar para outra pool... Opa, não sei até que ponto é que é assim tão mau para a descentralização, digo eu, não é? Mesmo digo eu, mas pronto. Tu, no caso do Proof of Work, se te chateares que a pool é só apontares para outro lugar. Em Proof of Space tens que fazer plot todo o novo disco. Então, mas não é uma vantagem tu poderes apontar simplesmente... Imagina, vou assumir que agora é uma... É uma vantagem do Proof of Work, não é? Do Proof of Space. Pois, exato. Sim, é uma vantagem, isso é. Não é? O que parece-me a mim... Eu acho que é uma vantagem maior... É uma vantagem maior tu não poderes ter pool. Ter pool. Pois, sim, sim. Certo, certo, certo. Eu achava que isso era uma coisa boa e eles estão a querer atualizar o protocolo. É, porque acho que o problema que se põe é esse, é que os miners e há, coitados, a maioria tem um disco de 1TB e nunca mais na vida vai encontrar uma... Qual é que você vai ter esse médio para receber alguma coisa? Não faço ideia. Pois. Pois depende um bocado disso, não é? Mas, lá está, podes pensar no Bitcoin no início, pronto, quando a gente tinha uma gráfica, nunca mais recebíamos nada, não é? Mas, e qual é que é a velocidade dos blocos, mais ou menos? Porque isso também acaba por importar, mas para a quantidade de rewards que podes receber, não é? Para a frequência, desculpa, não é a quantidade, mas a frequência. Sim. É um bocadinho isso que a gente está a falar. Porque o pessoal se vir uma moedinha a cair de vez em quando, se calhar o comitment que tem é diferente do que se vir uma de mês a mês, ou uma coisa a sair. Claro. Mas pronto, olha, podia ser comentado dessa forma. Realmente, em inglês, sobre esse protocolo, parece-me bastante interessante. É interessante conhecer, não sei se tenho as mesmas dúvidas que tu, mas é bastante, é interessante pelo menos. É que o último protocolo que levou, assim, como a Martin Burtal, como, por exemplo, a XIA levou, era Cardano, estás a ver Cardano, é tipo um bocado de desilusão, mas pronto. Mas Cardano, o que é Cardano? Cardano não tem nada. Já dá para fazer cenas. Sim, sim, Cardano tem nada de papers, mas tipo, se fores bem ver os papers, eles até desenvolveram coisas interessantes que são adotadas por outros projetos, mas tipo, da Meat and Bone, estás a ver, tipo, não há assim, uff. Eles não. Exato, eu deslovi um bocado depois disso. Mas, ok, mas realmente, short, tenho de ler, tenho de conversar sobre isso, porque parece que, realmente, vai valer a pena. E a cena ficha é que estão a começar do zero, não há preemines, não há... Ok. Quer dizer, houve um preeminesinho, mas é para fundar os devs, não é nada. Ok. Porque aquilo é a VC-back, aquilo é basicamente uma empresa. Exato. Exato. Sim, sim, mas eu também acho que isso é bom. Sim, não tenho nada contra isso, estou só a dizer. Mas a minha empresa é boa, é tipo, tem uns incentivos que normalmente estão bem desenhados. Nesse aspecto, tipo, tens investidores, tens o CEO, etc. A partir daí até é bom para arrancar, digo eu. Eu não sei dizer quantos blocos é que isto tem por minuto. Ok, sim. Estava à procura, mas tem vários. É mais do que um bloco por minuto. Ah, top, top, então isso pode ser que seja combatado dessa forma. Pois, não, não, não... Vamos todos então estudar isto e para a semana dar aqui umas opiniões mais... Vamos todos fritar o disco. Opa, não, eu não apago o meu porno, desculpem lá. Então vocês a minarar que eu não abdico. Ok. Mais uma cena que saiu esta semana, parece que foi a Kraken, que agora virou o banco. Vocês acompanharam a notícia? Eu vi a notícia, mas eu não percebi bem a diferença, digo-te já. Não acho que é nenhuma, simplesmente arranjaram licença, não foi? Não, mas é que eles já tinham. Ah, por isso eu não tenho. Pois, eu sou uma federal também. Tinha uma federal e esta foi estatal, é isso? Pois, não sei. Se for isso está explicado, agora se não for isso eu não sei. Não é federal, é mesmo. Pelo que eu estive a ler... Pois é, essa do PDI, do Wyoming, foi isso que eu li, mas que eles já tinham. Pronto, então o que eles estão a fazer agora se calhar é anunciar o produto que vão oferecer como banco. Vou procurar um bocadinho. Então vá, procura lá. Vou ter que fechar a minha conta lá, então. Porque isto nem sequer aparece no blog da Kraken, essa notícia. Porque é aqui que não queres bancos. Não quero bancos, não estou a brincar. Não vou meter o meu dinheiro em bancos. Não é que mais o meu dinheiro em bancos. O que eu estive a ver aqui na notícia em si, basicamente, vão ser um banco online, não é? Está à espera que eles já vão... Eles já vão dar uma... Uma... Uma situação. Uma mulher empresta, uma escape take e não sei o quê. Ah pá, eles já fazem uma coisa engraçada, que dão os yieldes, que a gente... Que o pessoal agora gosta de fazer na... Ah sim, eu vi que tinhas. Podias fazer stake ao teu BTC. Podias fazer stake ao algumas moedas, sim. Recebeste x. Dá pouquinhas, mas em algum tempo. Mas são taxas mesmo à banco. Agora já estou a perceber. Sim, 10%. Mesmo à banco. O que eu achei interessante é que eles dizem que são os primeiros. E há um crédito que diz também que são os primeiros. Não percebo. Não sei quem é que é o primeiro mesmo. Como? O que é que tu disseste? O anúncio é que o Kraken é o primeiro banco cripto do mundo, sabe? Certo. Pronto. Há um crédito que também já é. Certo. E também diz que é o primeiro. Pois. É verdade. Quem é que é mesmo o primeiro? É tudo uma questão de marketing. É consoante. Consoante. É uma coisa. Não sei. Se calhar um submeteu a licença primeiro, o outro recebeu a aprovação primeiro. Notícia. Kraken Wins Bank Charter Approval. Isto parece ser desta semana, não é? Sim. Mas isto está no blog da Kraken no 16 de setembro do ano passado. Eu tinha ideia que eles já tinham pelo menos concorrido à licença. Até acho que já falámos cá disso. Sim. Foi isso. Foi o ano passado. Pronto. Ok. Por isso é que, enfim. Deve ser uma cena de marketing qualquer que eles estão a fazer. Ah, pois, eu não percebi porque é que isso apareceu nas notícias esta semana. Eu não vi nada. Eu costumo usar o Kraken e eu não vi nada diferente. Não, não mudou nada. Está tudo na mesma. Eles estão a atualizar o sistema deles pelo que eu percebi. Tem lá uma... É que eu nem sei onde é que isso aparece, porque eu procuro no Google e não aparece nada desta semana. São tudo notícias de setembro e outubro do ano passado. Boa. Não sabes nada do Pino, do Brocas? Não, já nem cá está. Foi com medo pelo cão. Exato. Não estou cá. Estou cá está bem. Estou literalmente a pôr a beber no carro. Ah, boa. Não, não, mas pai, não. Não faço porra de ideia. Nem sabia disso. Pai, não li nada sobre isso. Pai, não fazia ideia. Por isso nem posso acrescentar grande valor a esta parte da conversa. Pá, passamos para a frente. Ah, pois é que eu não faço ideia porque é que isso apareceu esta semana. Eu vi uma ou duas notícias sobre isso e não percebi. Não percebi porque é que isso apareceu. Enfim. É o que é. É mais um banco. Já agora algum de vocês ouviu a entrevista da... Como é que ela se chama? Da Bárbara? Ou o rei da âncora? Ou o dior Mónica? Eu ouvi, se não foi toda quase. Pronto. O que é que achaste? Achei... Gostei, gostei. Percebi algumas coisas que ainda não tinha percebido relativamente a âncoras. Ele, no fundo, explicou como é que eles fazem o cold storage de forma ativa, não é? Ou seja, no fundo, fazer offline signing, não é? Imagina ter... Pelo que eu percebi, eles têm, imagina, os servidores e depois têm aqueles braços robóticos, não é? E conseguem fazer, no fundo, assinar as transações off-chain, mas com uma forma toda automatizada. O que eu percebi é que, quando era preciso fazer uma transação, a transação ia para um sítio, para uma máquina, depois a máquina ficava desligada da internet? Sim, exato. Mas isso, imagina, há aquelas máquinas que tiram... Podes ter servidores, imagina, numa... Num corredor, não é? Com servidores dos dois lados. Depois, no meio, podes ter um braço mecânico que, no fundo, usa o hot swap, não é? Dos discos e remove um de um lado em que está ligado à net, não é? E liga ao outro lado que está air-gapped. E daquele lado, tu fazes a assinatura da transação, não é? E depois voltas a remover o disco e a metê-lo no que está ligado à net e já podes fazer broadcast. Mas assim, aquela que nunca está online. Isso faz-me lembrar aquele filme dos Jácaros. Eu percebi essa parte, mas isso não... Visto que é um processo mecânico ou automático, não é quase como está ligada à internet, só com extrapassos. É, e não é, porque lá está, garantes que aquela key nunca está na net. Opa, está bem, mas o processo é totalmente automático. Se tu arranjares um hacker que passe pelos processos de toda a segurança deles, que vão ser poucos. Sim, mas podes ter, por exemplo, tipo um kill switch, tal, em que desligas o braço e o sistema... Tá, mas se o processo funciona automaticamente, como é que tu sabes quando é que mandas o kill switch? Essa parte fez-me um bocado de confusão. Embora eu percebi a maneira dele vender o produto, que é uma coisa muito fixe, que desliga-se automaticamente e assina a transação. E há de ter claramente mais proteções do que isso, mas só porque essa aí em específico não me mandou muito bem o produto. Eu percebo a tua... não sei, mas o braço também pode, de alguma forma, não estar ligado à net. E depois já é mais difícil. Não sei, não sei, mas eu percebi a ideia, mas lá está, estou a perceber agora também a tua... Não é, tu também passas pelos processos de segurança, dizes, assina-me este endereço aqui com mil bitcoins. Vai para o braço, o processo é automático, faz-te-o sozinho e siga. Mas pronto, mais algum passeio já ouviu a conversa? Não. Não. Pizeram explicar como funcionava a carteira da conversa? Foi uma entrevista que fizeram ao Diego Mónica, em português, um podcast nacional que é o Manibar. E pronto, foi uma entrevista, ele falou disso e falou de mais coisas. Ok. É que os detalhes do sistema deles é bastante... Privado. Privado, exatamente. Pois é, parte da segurança é mesmo a privacidade. Já. Eu acho que essa parte foi a maneira de ele parecer-lhe uma coisa muito fixe. Sim, dar alguma informação, se calhar, sem dar a informação toda. Sim. Sem dar a informação relevante. Porque eu acho que mesmo... Eu quero que eu confinei a explicar. Explicar. Sim, isso é. Vamos fazer isso sem problema. Pá, surrocas, arranjei contacto. Aurícolas. Boa, Aurícolas. Muito obrigado. Mas, sim, porque não é costumo eles falarem disso e acho que eles mesmo, quando estão a apresentar o produto aos clientes, também pedem para assinar um NDA para não divulgarem. Pronto, faz sentido. Não é isso. Para mim faz todo o sentido. Eu sou... Achei que a explicação, pronto... Eu também me surpreendeu ele estar a revelar tanto. Mas foi interessante. A gente vai trazer o look-up para ele dizer que era tudo mentira. Tudo mentira era só para vender o produto. Ok. Se calhar então vamos avançando aqui para o final do nosso episódio. Tens o dilema para hoje, Kiko? Sim, sim, tenho um dilema, não sei. Vamos ver o que é que vocês acham. Mas vocês, então... Ok. Vocês preferiam ter uma instituição, um banco, não importa, a comprar um bilhão de Bitcoin, em worth, não é? De Bitcoin. Ou um bilhão de pessoas a comprar um euro worth ao Bitcoin. Isso aí é fácil. Preferia ter pessoas. Eu também. Também preferia ter pessoas, obviamente. É muito melhor ter um bilhão de pessoas a comprar com um euro. Tipo, para mim, diria já. Fácilmente. Estou tentando arranjar um argumento contra, mas não estou a conseguir. Bem, eu vou dar os argumentos que eu consegui arranjar a favor. Primeiro, estás a distribuir a possessão por várias pessoas. Ou seja, esse bilhão vai valer mais do que um bilhão que está distribuído. Só pela questão do valor. E depois não estás a dar controle a uma única entidade sobre a rede. Óbvio, eu acho que... Eu também concordo com o maior óbvio, mas... Acho que o único senão podia ser... E acho que podemos falar um bocado do que se está a passar, se calhar, no mercado e conjugar as duas coisas. É que, no caso de ser uma instituição, se calhar a forma, o panic sell não acontece da mesma forma que seja um bilhão de pessoas com dólar. Ah, mas tens uma instituição a controlar um bilhão. Claro, claro. Eu continuo a preferir isso, mas se calhar a gente não viu um crash no Bitcoin ainda, como se calhar estávamos habituados a ver. Se calhar é porque a malta que entrou, esses teios que andaram aí a comprar, quantidades grandes, e que são só uma entidade, mas compraram muito, também não vendem, não é? Não entram em pânico, como o retail, entre aspas, costuma entrar. Então, mas estás a falar de um euro, que também quer que vai entrar em pânico por um euro. Sim, pronto, ok. Ah, mil euros, cada um não interessa. Cem euros... Ok. Sei quantas mil pessoas. Certo, certo. E em termos de preço era muito melhor uma instituição. Comprámos, pá, tipo... Acho que sim. Sim, claro. É claro, eu acho que, eu acho que... Vamos lá pensar, 10 mil pessoas... Existe mais estabilidade, eu concordo com isso. Não, não, em termos de preço é óbvio que uma instituição a comprar tem muito menos probabilidade de desamparar o preço. Tipo, isso está claro, até dá para comprovar isso, olhando para as carteiras de Bitcoin, tem muita Bitcoin. Essas carteiras é que estão a acumular mais Bitcoin hoje. Ou seja, o comportamento de grandes bailes ou grandes instituições, à partida, é muito mais sensato do que, pá, investidores, tipo, tradicionais, malta como nós, basicamente. Ó pá, logo a partir daí, para o preço seria melhor uma instituição, mas, pá, eu acho que, entretanto, nós todos estamos a cagar para o preço se preferimos sempre que compre mais gente do que, pá, propriamente instituições, mas, pá, depende da perspectiva, não? Se for para o preço, obviamente, uma instituição é melhor, mas, para o longo prazo, diria que mais pessoas é melhor. Ok, eu acho que para ambas é melhor para mais pessoas, podemos discordar aí. Arranjaste algum argumento, Riklas? Ah, não. Não? Não. Bem, arranjou o Fubrocas, acabou por completar. Sim, mas lá está, acho que também é fraco o argumento. Estou a dizer isto, tipo, a única coisa que melhoras é a estabilidade do preço, se for uma grande entidade. Já agora, estás a falar, Kiko, estás a falar em mil milhões, um bilhão. Ou whatever. Ou whatever. Não, é diferente, porque um bilhão de pessoas não existe. Existe, então não existe. Não, existem sete mil milhões de pessoas. Sete mil milhões. Mil milhões, pronto, ok. O bilhão, o nosso bilhão é diferente do bilhão dos Estados Unidos. E nós fazemos muita confusão com isso, a tentar sempre realçar que é mil milhões. Acho que faz mais sentido. É justo. Mil milhões. Já agora, só, antes de fecharmos, vocês viram a notícia de que a Índia deixou de banir o Bitcoin? Sim. Mas já foi há bastante, por acaso, essa notícia foi gira. Mas, pergunto aos outros, Fia. Eu só ouvi falar que a China queria banir, mas isso também é verdade. Isso foi a semana passada, por aí. Isso foi a semana passada. Sim, mas já foi há algum tempo. Mas essa ainda não ouvi. Mas essas notícias costumam passar um bocado ao lado, porque eles passam a vir a banir. A China já baniu o Bitcoin, pai, dez vezes. Não é banir, não é banir. Acho que foi sete. Ou isso. Também ali conheço de sete. Não há nada a contar. Já, acho que é sete. Sim, já ninguém está a contar. Mas, a China, a China, a China... Já. Ouviste, brocas. Pá, assim, não ouvi. Até achei piada, porque... Porque, se eu não estou em erro, até foi o Banco Central, não é? Que emitiu a nota a dizer que, pá, que não era válido a banição, uma coisa assim do género, ou seja... Passado o prazo. O Tribunal, desculpa. Não é isso que eu falo. Sim. Já tinha passado o prazo a decisão do Tribunal de Banir, em março deste ano. Exato, exato. Mas os bancos continuavam a dizer aos clientes que era ilegal comprar BTC, que era ilegal negociar cripto, mesmo depois desse prazo ter passado. Exatamente. Que engraçado. Isso nos bancos demora tudo muito tempo. Mas Banir foi instantâneo. Não é da lente. Mas o Banir foi muito rápido. É isso. E a confiscar quantas, o resto é tudo lento. Foi um desfecho engraçado. A gente já sabe como é que é, vão banindo, vão desbanindo. A Turquia também acho que já voltou para trás no que disseram há algumas semanas. Estamos habituados, não é? Ok, tem mais alguma coisa de acrescentar? Não, eu já quase que estou no ponto em que quero que haja um que bana mesmo, só para ver o que é que acontece. Os gajos ameatam, ameatam. Mas quando Bané é sério, a Índia baniu. Pois, mas para os indianos todos de fazer trading com bitcoin? Tenho dúvidas. Tens alguma informação, Rickles, sobre os indianos de fazer trading? Ah, nas exchanges e não sei o que. Eles conseguem mesmo controlar isso tudo e banir a malta toda, impedi-los de fazer transações, seja como for. Eu tenho algumas dúvidas, mas se calhar estou errado. Epá, é que efetivamente na Índia eles estavam banidos. Pelos vistos, os bancos não os deixavam transacionar à vontade. Eles têm várias restrições. Sim, mas isso é com os bancos. Mas eu digo numa exchange entre cripto e outros pares, não é? Que não envolva lá... Basicamente, estás a perguntar se as exchanges faziam o enforcing do ban nacional. Sim. Faça ideia. Mas é uma boa pergunta, porque se fossem os Estados Unidos eram bastante rápidos a atuar. Certo, certo. Ficavam com o boquente. Pois. Como é a Índia, não tenho certeza se ficariam tanto. A questão é que tu sabes... Eu nem sei se eles têm exchanges nacionais, se não, se não têm. Tenham duas ou três, pelo menos. Pois, mas eles também... Os indianos são conhecidos por serem tipo portugueses, a dar a volta... É, pá, é só esquemas. São teóscar gente. É só esquemas. Não me parece que esse ban dos bancos tenha impedido quem quisesse mesmo comprar a cripto. Pois, mas está isso que eu estava a pensar, não é? Eles conseguem facilmente impedir que o teu banco... Certo. Não é? Receba ou envia para aqueles... Para as exchanges. Mas fora isso, pá, bloquear a internet é sempre complicado. Não é fácil. E quando a malta quer, a maior volta, não é? Não é? É por uma forma. Vamos ver quando é que é Portugal a banir o cripto. Nós vamos ser sempre os últimos. Pá, nós estamos descansados. Nenhadas coisas, já sabes. Pá, por esta semana vamos então fechando aqui a tasca. Obrigado por nos terem ouvido. E voltamos a falar para a semana, não é verdade? Cá estaremos. Até para a semana. Obrigado, abraço. Até para a semana. Tchau, tchau pessoal. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafé.pt e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.